Sabe, eu nunca tive uma amiga de verdade E eu já tive todos amigos Mas só uma que importa Um homem de ser Que sempre existe uma razão Para os encontros Que são para a gente aprender Que a vida é uma razão Alguém que não se alcança Tudo mudou Enquanto a vida é o seu detalhe O meu Deus 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 é o seu detalhe Não importa E no final O nosso encontro É o que importa O meu Deus é o seu detalhe O meu Deus é o seu detalhe O meu Deus é o seu detalhe Legenda Adriana Zanotto